Eu quero saudar na pessoa do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que tem sido um ambiente extremamente rico de discussão de diferentes segmentos da sociedade, do qual faz parte a nossa Universidade, a Universidade Federal Fluminense, que tem um compromisso com o desenvolvimento do Estado como um todo, em todas as mesorregiões do Estado, encontramos pelo menos uma unidade acadêmica da nossa Universidade, portanto, temos um compromisso para construir coletivamente um diagnóstico da complexidade do momento que o Estado vive, mas também para construir as soluções para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio, com a contribuição da nossa Universidade, da Educação, Ciência e Tecnologia. Então, na pessoa do deputado André Siciliano, eu quero cumprimentar todo o Fórum e reforçar mais uma vez o compromisso da nossa Universidade com o fortalecimento desse ambiente, desse coletivo, na construção de soluções para o povo do Estado do Rio de Janeiro. E aí 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 E aí